Babi e Gin Joyce Babi e Gin Joyce Aba Coca-Cola Pode ser que eu vá viajar Nesse navio Não sei, não sei, não sei Pode ser, pode ser, pode ser Não sei Cenas de terror e tensão Fuga na terra, ira no céu Televisão O futuro será Babi e Gin Joyce Aba Coca-Cola 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 Acho que eu já vou embarcar Nesse navio Bagdá Província de Gale Boca do Tigre Beira do abismo O futuro será Do you know what happened to you? Cora de vida O futuro será Do you know what happened to you? Do you know what happened to you? O futuro será Do you know what happened to you? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.